Olá, eu sou a Morgana, professora de artes do Colégio Positivo Júnior e estou aqui para responder a questão que envolve arte e matemática. Afinal, Van Gogh conseguiu retratar matemática em suas obras? Bem, surpreendentemente, sim. Apesar de não existir qualquer registro ou informação de que ele conduzisse estudos ou experimentos sobre o tema, ele conseguiu retratar quase que fielmente um fenômeno físico que acontece na natureza e é estudada pela mecânica dos fluidos. Vincent van Gogh nasceu em um pequeno vilarejo holandês próximo com a fronteira da Bélgica e desde cedo sua mãe o incentivou a desenhar e a pintar. Mas foi somente após seus 20 anos que ele decidiu que ele seria um artista. Sabe-se que seu temperamento era bastante forte e que ele sofreu talvez de psicose ou de esquizofrenia, principalmente no fim de sua vida. E foi nesse período agitado que ele pintou A Noite Esprelada, essa obra. Ela foi feita em 1889 e é um óleo sobre tela de 74 cm por 92. A pintura retrata a vista da janela do seu quarto do hospício de Saint-Renis de Provence. Suas pinceladas são fortes e trazem a sua interpretação do mundo. E ali no céu podemos observar algumas linhas. Estes redemoinhos possuem uma grande similaridade com recentes cálculos e simulações sobre a dinâmica dos fluidos. Existiu um físico e matemático russo que decidiu tentar entender essa tal de mecânica dos fluidos. E para isso ele escreveu um teorema matemático que recebeu seu nome, Teorema de Komogoro. E esse teorema, quando se fazem simulações nele, ele gera alguns gráficos. E esses gráficos, eles apresentam linhas, como aquelas que nós conseguimos observar na obra A Noite Estrelada de Van Gogh. E por que essa mecânica dos fluidos é tão importante? Bem, no contexto atual, ela ajuda a identificar o comportamento de uma nuvem de espirros, por exemplo. E no mais, ela é utilizada em projetos de hidroelétricas, de turbinas eólicas, na aerodinâmica de carros ou de aviões. Enfim, em qualquer aspecto que seja necessário identificar como um fluido se movimenta. Então, não, não existe nenhum cálculo que Van Gogh fez para pintar aquele quadro. Mas sim, existe a representação de um fenômeno físico que acontece na natureza e que é estudada pelo cálculo avançado. Certo? Bom, para finalizar, é válido ressaltar que a mecânica dos fluidos é um estudo que ainda está em desenvolvimento. Não sendo completamente modelada para movimentos turbulentos. Ok? Bom, era isso, pessoal. Até a próxima! Tchau!